Oi e aí, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje vamos de mais uma maquiagem por aqui hoje com produtos baratinhos, fiz uma seleção aqui e ainda vou testar uma paletinha nova com vocês então vamos começar, vem comigo, vem conferir os produtos que eu vou usar na make de hoje é uma make como sempre básica, fácil, tranquilinha de fazer e eu vou começar com o primer de Louis Ansi, escolhi o Dr. Primer é um primerzinho que ele é mais creminho e eu sempre aplico na zona T e gosto sempre de lembrar também que eu já tô com a minha skincare pronta, feita ou seja, vai ser um hidratantezinho na área dos olhos, vai ser um hidratante no rosto, vai ser protetor celular e antes de todas essas etapas eu já tinha limpado meu rosto, lavado, né? com um gel de limpeza específico pra área do rosto esse Primer é um Primer mais hidratantezinho e eu gosto disso nele a base que eu escolhi foi a base de City Girls, a base líquido efeito mate o meu tom é o tom 4 vou agitar ela é bem líquidazinha e a base líquido efeito mate eu gosto do jeito que ela adere a minha na minha pele, já usei ela no batidão da vida, ela não fica assim perfeita, mas dura relativamente bem, ela só fica oleosa um pouco mais rápido do que outras bases, mas levando em consideração que ela é uma base bem simples e bem baratinha, ela tem uma duração bem ok até, não abre buraco, mas a minha oleosidade com ela surge um pouco mais rápida do que outras bases, mas como eu disse, é uma base de formulação mais simples e tipo, foi R$10,00 gente, muito muito boa pro preço dela com toda certeza. Vou pegar meu espelhinho aqui, né, pra gente verificar se o acabamento da base tá ficando ok, se a gente aplicou base em todos os lugares necessários. Vou trazer até aqui, lá, pra região do olho, pra ajudar na fixação da sombra. pra mim tá bem coberta, tá com a cobertura média, leve a média bonita, tá? Ela vai secar, enquanto ela vai secando, eu vou usar o corretivo de SP Colors, o Cover Up. Esse corretivo eu não sou tão fã, assim, ó. E ele tá meio estranho. Mas ele tá na validade. E ele tá meio estranho, mas tá na validade. Então, vamos ver como é que vai se comportar. E a medida de como seja, a gente já vai pôr pro descarte, tá? Não tá com mau cheiro, só a texturinha dele mesmo, que sei lá, ficou meio estranha na pele. Mas não ardeu meu olho, nem nada. Ele tá mais seco. Ele já era um pouco seco. Tô sentindo que ele tá ainda mais seco. Olha só. Chega tá difícil. Pra espalhar, talvez seja a hora de colocar um óleo. E se for essa hora, eu vou colocar um BT Oil de Bruna Tavares, porque ele funciona super. Eu fiz isso com o outro da marca e funcionou pra caramba. Com o BT Oil, fica muito bonito. uma ótima cobertura. Apesar de eu achar que o Perfect Correction cobre mais do que ele. Mas, deu uma boa cobertura. Corretivo espalhado. E o pó que eu vou usar hoje é o de Playboy. O Microfinish Powder. Que, assim, é um dos melhores entre os baratinhos. A gente não tem como negar. E hoje eu vou usar ele no rosto inteiro, inclusive. Pra selar aqui a região da olheira. Eu já vou começar por aqui. Porque esse corretivo costuma acumular. E eu não sei vocês, mas quando vocês vão passar o pó, vocês fazem careta, gente? Quando eu vou passar o pó e quando eu vou passar máscara de cílios, eu sempre faço a careta. Eu já vou selar a pele toda, porque eu não vou usar nada cremoso. então eu já vou vir aqui com o pózinho em toda a minha face pra deixar ela saladinha. Esse pó dele é super fininho. Um dos melhores que eu tenho e que eu vou ser baratinho, então ele é muito, muito, muito incrível. Tem barulho de fundo de ventilador. Esqueci de avisar porque aqui tá muito quente, né? E tem barulho de fundo dos vizinhos porque meus vizinhos nunca param. E é isso. Vamos de sombra e vou usar hoje com vocês a paleta da SP Colors da coleção Milk. Essa aqui é a Banana. Tem esses tons aqui bastante dourado, tem um amarelo aqui. Então vamos brincar, vamos ver o que a gente consegue fazer com ela sem fazer nada extremamente complicado, tá? Eu vou começar pegando um pincelzinho aplicador. Peguei um aqui e eu vou começar com esse tonzinho aqui de marrom. Sai bastante produto. Pigmenta bem. E eu tô aplicando esse primeiro marrom em toda a minha pálpebra móvel. E eu vou e volto algumas vezes na sombra, gente, até eu atingir a pigmentação que eu quero e até a minha pálpebra estar toda coberta, tá? Olha só. Não foram tantas vezes assim o que a gente mostra aqui a sombra é realmente muito boa. Aqui a gente mostra o poder dos baratinhos. Tem sombra barata que sim, que é boa, que é pigmentada. Pronto. Eu já apliquei nos dois lados a sombra e já delimitei ali o meu côncavo. Agora eu vou com o pincel de esfumar e eu vou pegar um de macrilã. Esse daqui é o A11 de macrilã e eu vou nesse tom de marrom aqui que é um tom de marrom com uma leve cintilância dourada. Ele é um tom de marrom mais escuro e eu vou no meu cantinho externo e venho para o côncavo. Cantinho externo e côncavo. E ele deixa realmente uma leve cintilância. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas eu consigo ver bem aqui no espelho. Olha só. Já escureceu aqui esse canto externo. Esfuma. E vou fazer o mesmo do outro lado. Cantinho e côncavo e esfuma. Olha só. Prontinho. Feito isso. Vou pegar um outro pincel de esfumar. Vou pegar esse daqui de Macrielan o A27 que é de Serdas Naturais e vou vir nesse tom de amarelo para poder esfumar essa bordinha e esse côncavo. Deu uma manchadinha aqui. A gente vai fazer aqui uma bordinha levemente amarelada e pigmentou. Tá? Gosto disso. Feito isso agora eu vou vir com outro pincel aplicador vou vir nesse tom branquinho aqui. Não é meio um branco, né? Ele é um off-white para iluminar a região das sobrancelhas. E agora eu quero vir com um tonzinho dourado e eu quero esse dourado aqui do meio que é um dourado mais aparecido mais aberto e eu quero vir dando um leve pressionar nele aqui para deixar um cintilantezinho espaçado do início ao meio da minha pálpebra móvel. Tô dando uma subidinha aqui também no côncavo mas não vou chegar lá no cantinho eu só quero realmente um negocinho espaçado eu não quero uma mega cintilante eu quero um espaçadinho como se fosse um glitazinho porque assim a gente continua tendo um marrom de fundo mas a gente também tem a cintilância do dourado agora a gente vai limpar varrer todo esse pó solto que a gente aplicou precisei pausar o vídeo porque me deu uma crise de espirro aqui e olha esse bigodinho suando e eu vou usar o pózinho de marrave esse aqui é o tom C4 mas eu acho que podia ser o tom C5 tô usando um pincelzinho de esfumada macrilã maravilhoso agora eu vou pegar um pincelzinho línguinha de gato aplicador peguei aqui vou voltar na paletinha vou voltar nesse tom aqui no primeiro tom de marrom que eu usei e vou aplicar 20 auxílios inferiores do cantinho externo até o meio tá que é o jeito que eu mais gosto de fazer essa aplicação concluído os olhos pelo menos a parte de sombra a gente agora vai concluir essa face e eu vou começar com blush e também é o da coleção mil que a gente de SP colors olha só coisa mais linda esse aqui é o tom a é um cintilante rosado vou pegar aqui o pincelzinho de blush olha essa cintilância eu tô com a espinha aqui que vai ficar super evidente agora por conta da cintilância mas não tem como não amar essa cintilância rosada olha só vamos agora de contorninho e de contorno eu escolhi uma paletinha das SP colors levando em consideração eu escolhi muita coisa de SP colors né nessa make mas foi inconsciente vou pegar aqui esses dois tonzinhos pra gente fazer aqui um contorninho de leve eu nunca faço contorno no nariz né mas vamos passar aqui assim só um pozinho de lado coisa pouca bruma vai ser a de ruby rose da linha proteção urbana pronto a gente fez aqui uma nuvem de bruma vou usar essa máscara para as sobrancelhas aqui da max love mas como não é o meu tom e esse aplicadorzinho dela vem muito produto eu vou pegar aqui um pouquinho com outro pincel aplicador e vou pentear aqui prontinho esse é o truque porque aqui gente olha só como o pincel vem bem melecado a primeira vez que eu usei fiquei com duas caturonas super pretas aqui né sem condição vamos de máscara de cílios eu vou usar tropica de ruby rose que eu tô com saudade gente e eu amo essa máscara de cílios e não só eu mas muita gente ama porque ela é realmente maravilhosa olha só primeira aplicação de cílios já fica desse jeito presta atenção isso aqui foi sem esforço imagina a gente se esforçando vou fazer na segunda camada e volto reforcei máscara de cílios passei máscara de cílios nos cílios inferiores e tirei o excesso de base dos lábios e vamos de iluminador e eu vou usar um clássico de Belle Angel que é o iluminador marmorizado sim a gente já tem bastante brilho aqui mas brilho nunca é demais esse é o lema vou vir aqui com meu pincelzinho de iluminador e vamos aqui e vou passar até aqui em cima esse iluminador e um pouquinho aqui no nariz para a gente poder finalizar vou o que? botar um brinco e vamos de lábios nos lábios hoje eu vou usar um dos amores da minha vida que é o batom charme de ricoste esse aqui é na nova embalagem eu não sei se mudou fórmula textura e a gente vai descobrir agora porque eu tinha aqueles bem antigos o meu inclusive acabou a textura continua incrível muita veludada a cor do batom também continua amando vamos aqui dar um jeito nesse cabelo só vamos soltar esses cachos e esse é o resultado da nossa make um olho que tem brilho mas que não é 100% cintilante a gente tem aí o marrom é um olho clássico mas ao mesmo tempo diferente porque eu não passei a sombra cintilante nele como um todo então a gente vê o fundo amarronzado mas ao mesmo tempo a gente tem esse brilho dourado coisa mais linda a gente tem uma bochecha rosada cintilante bem brilhante e esse batom lindíssimo que ricoste continua sabendo fazer muito bem batom tá gente então que batom bonito é o batom de ricoste gostei muito de fazer essa maquiagem com vocês espero que vocês tenham gostado me deixem saber aqui nos comentários se tem algum desses produtos se vocês querem que eu faça alguma maquiagem dedicada assim a alguma marca make de catálogo me deixem saber aqui embaixo que eu vou estar trazendo pra vocês gostei demais das telhas da paletinha aqui de SP vou usar muito mais o blush é sensacional e preciso dizer que ricoste ainda faz muito bem os seus batons líquidos esse foi o vídeo de hoje até o próximo vídeo que já é amanhã pra você que está do outro lado super hiper mega big beijo riem com Deus eu amo muito muito vocês e tchau tchau